Olha que novidade boa para os moradores da cidade de Telflotone. A prefeitura inicia obras de recapiamento das principais ruas do município. Atenção aos motoristas para ter cuidado e paciência, né? Fantônia e Pesso estão chegando com informações. E na hora que tem obra, né, Fantônia? Tem que parar de buzinar, de ficar nervoso, tem que sair mais cedo de casa, porque normalmente gera transtorno, né? Exatamente, Nicometes. E o que se pede é que os motoristas tenham atenção. Por quê? O asfalto foi removido. A fase agora é de remoção do asfalto para depois fazer a recomposição. E ao se remover esse asfalto, aí gera a questão da poeira. E aí os comerciantes têm aquela questão de proteger as mercadorias, manter os ambientes bem higienizados, na medida do possível. E os motoristas têm que prestar atenção, principalmente motociclistas, ciclistas e pedestres. Por quê? Esse material que fica, esse farelo, esse pó que fica sobre a pista, ele é muito perigoso para, por exemplo, na hora que você precisa frear, na hora que você precisa, às vezes, até mudar de direção. O motociclista sabe o que é isso. Eu tenho verdadeiro pavor desse tipo, desse farelo que fica em cima da pista, porque você não consegue se equilibrar. Então, tem que estar com a velocidade moderada, muita cautela, porque se você precisar acionar o freio, tem que saber como é que se aciona o freio, no caso da moto, no caso da bicicleta. O carro tem um pouco mais de segurança, mas mesmo assim, aumentar a distância entre um veículo e outro, porque se você pisa no freio, de repente, você acaba se envolvendo numa batida ou dando causa a uma batida. Então, todo cuidado é pouco, porque aí são as imagens da rua Epaminondas Autônio, mas depois vai ter também na Getúlio Vargas. Então, durante essas intervenções, os motoristas têm que ter cautela. Até mesmo os pedestres de comércio, porque, às vezes, a pessoa vai passar, idoso, as pessoas que não têm uma mobilidade segura, às vezes pode escorregar, pode, às vezes, cair. Então, tudo isso tem que ser observado. Existe um degrau também nessa pista, em função do asfalto que foi removido. Então, o que se pede é que as pessoas tenham calma, tranquilidade. É o que você disse, saiam de casa mais cedo, aumente o tempo das atividades, porque você não tem mesmo aquela agilidade para atravessar a rua ou transitar por essa rua. Mas quero fazer aqui um pedido enfático, principalmente aos motociclistas e ciclistas, porque isso aí realmente é um risco muito grande se envolver acidentes. Esperamos que não aconteça durante essa realização, até que seja feita a recomposição do terreno. É rápido, mas enquanto permanecer essa remoção, esse asfalto nessa condição, as pessoas, o piso tem que ficar nessas condições, os motoristas têm que ter cautela, têm que ter atenção, né, Comércio? É, a gente passou recentemente aqui, né, por recapiamento da Avenida JK, feito pela Prefeitura de Governo do Valadares, sempre traz o transtorno, mas depois vem o benefício, né, Fantônia? A gente passa lá, vê um tapete, né? O ideal seria que as nossas cidades fossem todas elas planejadas antes da gente nascer, né? Você vai nascer, você vai morar naquele bairro, já está pronto. Mas não é assim que funciona, né? A gente vive muito na base da União Improviso, né? Essa aqui é a verdade. Obrigado, viu, Fantônia?